Boa noite! Fala pra quem é o mais pop desse país! Boa noite! Boa noite pra você que está em casa! Estamos ao vivo aqui na Rede TV! O Super Pop só está começando! Cheio de coisa boa! É! Sejam bem-vindos ao programa! Também eu quero saber como é que vocês passaram de feriado, bem? Foi legal? Foram, curtiram! Todo mundo com cara de descansado, numa boa, aproveitaram! Tá bom! Nessa plateia hoje eu recebo o pessoal da agência LFN! Obrigada! Boa! E a turma de Carapicuiba! Eba! E olha só! Só um pouquinho do que vai acontecer aqui no Super Pop! Vamos ver o que o Zé Pedro afrontou nos camarins! É com você, Zé Pedro! Adriane, salve o Corinthians! O campeão dos campeões! Eternamente dentro dos nossos corações! Hoje os nossos queridos Miller e André Luiz! E aí? Tudo bem? Tudo bem? Vai no Corinthians, é isso? É! E vocês gostaram? Os corintianos de plantão aprovaram? Então tá bom! E tem mais, hein? Não acabou não! Vai aí, Zé Pedro! É com você! Adriane, quem não gosta de samba? Bom sujeito não é! Tá ruim da cabeça ou doente do pé! Depois de uma turnê pelo Japão, o grupo de samba Casa Nossa! Eba! Diretamente do Japão, Casa Nossa aqui no Super Pop daqui a pouquinho botando pra quebrar. Mas tem mais! Tem mais! É... Tem um... Ah! Ele veio! Robério de Ogum aqui no Super Pop! Ele vai fazer previsões sobre as Olimpíadas! Que nós queremos saber sobre essa história do Luxemburgo! Que nós fizemos até uma entrevista aqui! Também ele vai falar sobre isso daqui a pouquinho então! Ele é astrólogo? Ele é astrólogo? É astrólogo? Ele é tarólogo, místico, mas não é astrólogo? Não? Joga búzios? Ele é super conhecido aí no Brasil inteiro e vai estar aqui no Canto Pop! Robério de Ogum daqui a pouquinho descobrindo tudo! Contando tudo pra gente! Antes de apresentar pra vocês um musical super interessante, claro que eu vou cumprimentar o meu DJ que tá uma graça! Oba! É! Boa noite! Um momento! Salve, galera! Oba! Mas essa cabeça hoje tá especialmente bonita! É o nome de qual programa? Olha, tá bonita! O nosso programa! O nosso programa pop! Olha só! Que bonita que você sabe! Onde você achou essas luzinhas que ficam assim? É! Eu comprei lá numa farmácia! Ah, na farmácia! A gente finge que acredita que você comprou na farmácia! Entendi! Tá certo! Zé Pedro, tem eu sei que você sabe! Já está na bala! É, vamos botar pra quebrar? Tem gente se arrumando ali no palco! É, sabe o que que é? Você vai conferir junto comigo um musical muito interessante dos garçons! Pode chegar! É com vocês! A gente se arrumando ali no palco! E é, vamos botar pra quebrar! E é, vamos botar pra quebrar! E é, vamos botar pra quebrar! E dá, vamos botar pra quebrar! E nos botar pra quebrar! Música As a love and bravery, I wish I'd leave, a life that governs. I've heard your anguish, I've heard your heart by all truth. We are dying, we are weary, but we are ready for now. Set down your chains, till lonely faith remains. Set down your chains, and let your voices fall into sounds of freedom. No longer land your strength, you know that which you wish you'd be free from. Your lives in love and bravery, and you surely leave the way. There's a new one coming, and we are always safe. To live, to live, to live, we must keep. To live, and let our voices fall into sounds of freedom. No longer land your strength, you know that which you wish you'd be free from. Your lives in love and bravery, and you surely leave. And let our voices fall into sounds of freedom. No longer land your strength, you know that which you wish you'd be free from. Your lives in love and bravery, and you surely leave. Your lives in love and bravery, and you surely leave. It's in a very interesting restaurant called Sun Brothers. Here in São Paulo? Here in São Paulo. Here in São Paulo. Where it is? It's in the Rua dos Pinheiros, 1275. But you serve singing singing or singing singing? And then? Very close to your mouth. We serve, and from 15 to 15 minutes happen the shows. There are two to three songs. But you can sing and sing at the same time? Yeah. Do you want to sing singing? Is it a time to sing at the same time? Is it a time to sing? Is it a time to sing? If you sing sing, it's a time to sing? Is it a time to sing? Is it a time to sing? It's a time to sing. Are you the Nimble? I'll be very curious. I'm excited. So I'll be there. Again, rum? It's the person. 1275? No. In São Paulo. Cheers to you. The addition of the applause is a great guy. Thanks! Now it's the time. Eu sei que você sabe Você que está em casa, nós estamos ao vivo Quer ver só, cuca, que horas são? 22 horas e 8 minutos Então você pode mandar o seu e-mail Sim, respondendo Eu sei que você sabe, manda lá Superpop.com.br Zé Pedro, caprichou? Quando você era adolescente Chorava muito com essa música Ah, não é preciso? Matéia, está valendo, dois kits super pop Quem é que está cantando e qual é o nome da música? Você será a hora Triste, mas eu tenho que partir Levo o seu aplauso Meu memória Gente, é seu sim Sabe? Vamos lá Olha assim isso aqui, fala Quem é? Menudo Menudo! Eu vou aqui do Superpop Agora eu quero saber o nome da música Aí é que o bicho vai pegar Quem sabe o nome da música? Vou pensar que eu sou Uma voz me chamando Gritando Agora Foi Não sabem? Não sabem? Zé Pedro, vai rápido Uma dica Uma dica? É Era um nome em inglês Agora é um nome em português Não facilitei nada Nada Então é o seguinte Dá o nome da música Se tu não estás Se tu não estás Está aí o nome da música Do Eu Sei Que Você Sabe Esse kit vai pra plateia E é o seguinte Eu vou pros comerciais E no próximo bloco Eu vou receber os jogadores Que foram emprestados Do Cruzeiro Pra jogarem no Corinthians Daqui a pouquinho Miller e André Luiz No meu canto pop Olha, vamos falar Sobre paixão nacional Não é bumbum É futebol Estou de olho em você Aqui na RedeTV Você está assistindo Super Pop Com Adriane Galisteu Vou seguindo nessa estrada Na esperança em te encontrar O caminho tem que ir Não desisto de lutar Nessas ruas meu destino Que se abre pra guiar O caminho tem que ir Não desisto de lutar Não desisto de lutar Não desisto de lutar Não desisto de lutar Nessas ruas meu destino Meu destino Meu destino Que se abre pra guiar De sol das estrelas É que você tem vida É que você tem vida Super Pop